Brasil de Tugão, verde e amarelo Olá galera do canal Thiago da Resenha Como estão vocês? Mais um mês chegando aqui em nossas vidas Agora sim, o último mês do ano, de 2022 Estamos em dezembro Espero que vocês curtiram bastante ao longo desse ano de 2022 Mas vamos lá gente, trago pra vocês o Rádio e a TV do mês O que é o Rádio e a TV do mês? Sim gente, a TV Sharp de 2009 Apenas 21 polegadas, ela é estéreo Tem o controle remoto original Que eu vou apresentar para os senhores e para as senhoras E a imagem dela está incrível gente Ela está funcionando perfeitamente Não tem nenhuma variação, ela funciona perfeitamente Vocês vão conferir do canal 2 ao canal 42 Apenas 8 canais Igual os tradicionais VHF Que tinha na década de 70, 80 e 90 E para completar aqui a nossa camisa Esse clássico Motobras gente Tugão, duas faixas AM e FM E eu vou apresentar de perto para vocês o funcionamento desse rádio também Somente no AM e FM Vamos aproveitar mesmo a faixa que é 94 né E no FM está 94 MHz e no FM está 1.200 MHz Vamos conferir comigo? Pronto galera, vamos apresentar o rádio do mês É o Motobras, duas faixas É o excelente dugão aqui que vocês estão vendo Verde e amarelo, um clássico aí da Copa Que é a tarde de 2027 Representando aí o nosso campeonato brasileiro né gente Mas é isso aí, o que eu vou fazer agora Vou apresentar ele, o funcionamento dele apenas do FM E no AM, por que apenas? Porque sim gente, ele só tem duas faixas É uma pena né, o rádio desse porte de gabinete grande É ter somente duas faixas né E lembrando que o meu dugão aqui Verde e amarelo, que é a tarde de 2027 Ele não tem o logotipo verde Que muitos concorrentes aí do canal do YouTube que eu vejo Postando aí, o cidadão ele tem esse modelo aqui Que eu tenho do logotipo Motobras preto né Que é o tradicional do dia a dia nosso né O convencional e tem o logotipo verde Mas eu não vou comprar outro rádio gente Por causa de um detalhe desse aqui No meu conceito eu não vou comprar outro rádio por causa disso Tem um colega que compra Maravilha, se fosse alguma coisa assim Aqui no dial Ou talvez um acréscimo de letra aqui Maravilha, mas isso aqui gente é muito específico É só nós mesmo que manja Que vai observar esse detalhe verde e amarelo Então eu não vejo a necessidade de eu ter mais um rádio desse Por causa de uma cor aqui Que não é a cor comemorativa É um fato né gente, mas vamos lá Vou ligar agora pra vocês Entenderem como é o funcionamento dele Vamos ligar ele agora Olha, ele tem o som muito alto, muito preciso Bom, esse game que vai dar direitos autorais Vocês sabem que eu ouço a antena 1 né gente Então pra aproveitar essa mesma emissora Que eu estou ouvindo ele na faixa do FM Ali na escala do 94.7 MHz Eu vou mudar o chaveamento dele agora Aqui na frente dos senhores e das senhoras Pro AM Vamos ver se o AM vai funcionar nessa faixa de 94 KHz Aí no AM já vai mudar a história gente Vai ser no 1000 Aqui ó, vou ter que mexer aqui Vai dar uns 1000 e... Uns 1200 watts Vamos ver o desempenho dele Vou ligar ele agora Opa, tá tocando música gente Aí ó Tá no máximo Que pena que tá tocando música né gente Senão vai dar direitos autorais Vocês viram que eu aproveitei a mesma faixa no AM Ele funcionou Que é difícil funcionar outros rádios que eu faço a mesma faixa Não funciona tá gente Então vamos ver no FM Vocês viram que o som dele tá excelente Vou colocar ele no FM Coloquei Vou ligar ele novamente no FM Vamos com o Free Aqui ó Ó, tá no máximo Tá achando Então é isso aí gente Espero que vocês tenham curtindo Esse clássico Motobrass É o RMPF 32 É um clássico aí da Motobrass É o... Como vocês estão vendo aqui É uma série especial Aqui é a TAR 2022 Pronto gente Agora eu quero apresentar para os senhores e para as senhoras O funcionamento da TV Sharp Ver o desempenho dela Igual eu falei no começo do vídeo Tá excelente Então eu vou apresentar todos os canais abertos Existentes aqui no Brasil É... Vocês vão conferir um por um Ao longo desse vídeo E espero que vocês curtam O que vocês acham eu posso ver O que vocês preparam e vamos voar Aberturas Quando a gama dança eu vou viver Figuras vão aparecer Onde está o vídeo? O que vocês acham eu posso ver? O que vocês acham eu posso ver? Eu ouvi o policial dizendo Ele disse que fez Não, 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 não Eu ouvi O policial chegou para o ano e falou assim Senhor Aurélio Vasconcelos O senhor está preso Extorsão e tentativa de homicídio Foi isso mesmo Que absurdo Ai eu... Já sei Acho melhor ir falar com a dona Malvina Para ver o que... A faca Cruzamento feito pelo Sosa foi fechado demais Facilitou a vida do goleiro portuá O Éden Razar tem 31 e o Torga tem 29 A diferença é pouca A fama é maior do Éden Mas daqui a pouco A família que vive aqui nesse bairro de Alves Dias em São Bernardo do Campo No ABC Paulista Há pelo menos 5 anos Depois do assalto Logo veio na mente dessa família A lembrança de uma outra ação criminosa Em que... Mas a pessoa não vem Quem quer destruir a vida dela vai E não vai de dia não Vai à noite Vai no cemitério Vai na Mata Virgem Vai nos lugares macabros Mas a pessoa diz assim Ai eu quero vencer Mas aí a gente fala assim Então vem aqui no tempo Dá uma pitadinha de sal Porque sempre é bom Com um salzinho Mas aí você coloca Muitas vezes um adoçante Se você utiliza Pra ela ficar levemente doce Não totalmente neutra Tá E aí sim você pode usar Como um recheio doce E qual o adoçante você tem gostado? Eu gosto Os Gregorio foram todos Eu vou dizer Não 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 foi? Fernandinho Dá risada velho Não Fernandinho Eu tô Conta pra nós aí O que que tá acontecendo Onde você tá aí? Exemplo Vou no estacionamento E aparece um dado Eu choro Eu grito Eu dou Uma leve surtada Isso que a Vitória tem É a ilurofobia Medo de gatos Sim Tem nome esse medo Em comum Assim como outros Agradeço a sua visita Aqui no canal A sua presença É muito importante Esse engajamento A curtida de vocês O like Principalmente o like E comentário Assim o YouTube Vai recomendar O canal do YouTube Pra mais pessoas E Espero que vocês Curtam bastante Tchau